E aí amigos do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou o Iron, e hoje pessoal eu separei 10 dicas de COD pra você que acabou de baixar o jogo, já começar bem e não precisar sofrer tanto assim pra alcançar os veteranos, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir pra você que gostou desse vídeo e quer ficar por dentro das novidades dos videojogos, se inscrever nesse canal, escorrega aquele like, eu vou deixar na descrição os links pra todas as minhas redes sociais. Então vai lá, me segue principalmente na Twitch, onde eu faço lives, beleza? Vamos cada vez mais tornar a comunidade dos jogos um ambiente maneiro pra todos. Agora que eu já dei o meu recado, simbora pras dicas. Primeira dica, você pode abrir e cortar o paraquedas várias vezes pra alcançar distâncias maiores com maior velocidade. Você também pode abrir o paraquedas bem próximo do chão pra cair mais rápido. Segunda dica, a caixa de armamento é de extrema importância pra que você e seu time tenham os perks ou vantagens que o jogo permite que você customize previamente. Então a primeira coisa que você e seu time devem procurar no COD é dinheiro. 3. Pra conseguir dinheiro mais rápido, vocês devem focar em fazer contratos. Mais especificamente, o contrato de oportunista ou de caçada, já que são os que dão mais dinheiro. Busca de suprimentos também é uma boa opção. 4. Caso seu time inteiro morra e você fique sozinho, o contrato de procurado pode ser uma boa opção. Você vai ser caçado por um período, mas se sobreviver, seu time inteiro volta e vocês ainda ganham dinheiro. Uma boa dica pra você sobreviver é procurar um helicóptero e voar alto pros lugares que você achar que é mais seguro. 5. Vants são extremamente overpower. Se você tiver dinheiro sobrando, não se contenha. Pode comprar muitos vants. Caso você use 3 vants ao mesmo tempo, vai ativar um vant orbital, que é um vant especial que mostra mais detalhadamente a posição dos inimigos. Até pra que lado eles estão olhando. 6. Se você e seu time precisarem passar por downtown, se assegure de ter ataques de precisão ou dispersão disponíveis pra uso. Normalmente, tem times camperando nos telhados e tentar subir pra tentar matar eles é extremamente perigoso, já que eles estarão completamente na vantagem. 7. No COD, apesar dos gráficos bem realistas, o jogo ainda é completamente arcade. Então você se beneficiará de se movimentar com pulos ou se agachando constantemente durante as gunfights. Use isso pra confundir o inimigo e fazer ele errar alguns tiros. Caso você queira saber mais sobre isso, eu tenho 2 vídeos que eu recomendo no canal. Os 2 vídeos eu vou colocar no card e na descrição pra vocês verem lá depois, beleza? 8. O áudio do jogo pode ser bem poluído e um pouco confuso demais. Pra ajudar a amenizar isso, vá nas configurações de áudio e coloque a mixagem em baixo. Isso fará com que o áudio do jogo procure maximizar detalhes como passos e diminuir um pouco a poluição sonora. 9. O sensor de pulsação é extremamente quebrado nesse jogo. Então se você ver no chão, não troque por outro item. Os sensores te dão a exata localização dos inimigos próximos, desde que o mesmo não esteja com a vantagem Ghost ou Spectre. 10. C4 é meta e é utilizado praticamente por todo mundo. O motivo disso é que uma C4 é o suficiente pra explodir qualquer veículo do jogo, com exceção do caminhão. Então certifique-se de procurar um sistema Trophy pra colocar no seu veículo antes de sair por aí com ele. O sistema Trophy vai deixar seu veículo imune a explosões de qualquer tipo até se atirarem com um Rocket Launcher nele. A explosão não vai dar nenhum dano. E aí, gostou das dicas, mano? Se você gosta do meu conteúdo, não esquece de se inscrever, mano. Deixa um like e comenta aí embaixo o que você acha, beleza? Um grande abraço pra todos vocês. Tudo de melhor sempre, beleza? Então, valeu, falou e até mais.